Presidente, na última sessão nós denunciamos que estava em curso uma operação que estava fantasiada de elementos jurídicos, mas que na verdade se tratava de uma operação que tinha como objetivo soltar um miliciano acusado de um crime gravíssimo de repercussão internacional que o Brasil e o mundo lutam por justiça há seis anos. Nós fizemos essa denúncia e agora, 15 dias depois, se comprova aquilo que nós denunciamos. O argumento no pedido de vista, senhor relator, era o seguinte, precisamos de tempo para analisar as questões jurídicas para ter certeza de qual voto nós vamos dar. Vocês se lembram bem. Bom, 15 dias depois, a impressão que dá é que não se analisou nem o relatório e tampouco o processo, o inquérito que levou à prisão de Chiquinho Brazão, do seu irmão e também do delegado que disfarçou, fingiu para a família com lágrimas de crocodilo que a acolhia. E eu tenho uma pergunta para fazer também ao presidente da Câmara. Por que é que, neste caso, ele não colocou regime de urgência para tramitação? Houve regime de urgência no caso de Wilson Santiago, no ano de 2020. Houve também para Daniel Silveira. Agora, para o caso que envolve o assassinato de Marielle Franco, que imputa o deputado. Chiquinho Brazão não houve esse regime de urgência e, tampouco, uma celeridade para avocar ao plenário. Eu lhes pergunto por que um caso com essa gravidade não foi dado ou devido ao tratamento. E agora, a gente sabe também, Mário, os parlamentares não registrem presença para não haver quórum para que se aposte na possibilidade de soltura do Chiquinho Brazão. É isso mesmo. Não tem coragem de colocar a sua digital de que querem a soltura de um assassino de Marielle Franco e, portanto, operam o esquema para que os deputados não apareçam na sessão. E aqui, eu ouvi parlamentar evocando a Constituição Federal. Essa mesma da qual eles se esqueceram quando tentaram tramar um golpe de Estado junto ao ex-presidente da República. Se esqueceram que existia a Constituição Federal. Agora, quando é para defender o assassino de Marielle Franco, fingem que consideram a Constituição Federal. E aqui, caras e caros colegas, de fato, a Constituição Federal é absolutamente explícita no seu artigo 53. Os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Flagrante de crime inafiançável. Colegas, flagrante é um crime cujos efeitos se prolongam no tempo. Crime permanente. É flagrante. Crime inafiançável em 2015. O senador Delcídio foi cassado justamente, aliás, teve votado, foi cassado, teve o voto do ministro Zavascki, justamente por se tratar de uma organização criminosa, assim como Chiquinho Brazão, seu irmão e o delegado do Rio de Janeiro, compõem, organizam. Portanto, não há malabarismo jurídico que justifique um voto pela liberação, pela soltura de Chiquinho Brazão. O que há é um argumento político e é sobre isso que eu quero falar agora. Político, em primeiro lugar, por quê? O problema das milícias no Rio de Janeiro, no país, é tão profundo que, infelizmente, envolve diferentes legendas partidárias. Envolve o judiciário, envolve a polícia, envolve parlamentares, envolve membros da sociedade, pessoas da segurança pública. Muitos parlamentares, direta ou indiretamente, têm relação com as milícias. Portanto, soltar Chiquinho Brazão significa defender a si mesmo. É ter medo do que pode acontecer no dia seguinte, é ter medo de que ele abra a boca, é ter medo de que a investigação vá adiante e acabe pegando todo mundo. E é justamente isso que a gente quer, que pegue todo mundo. Precisa acabar com a milícia no Rio, no país, porque matou a Marielle, mas não somente ela. Muitas famílias choram todos os dias em função da atuação das milícias. E por um segundo motivo, dizem que querem dar um recado ao Supremo Tribunal Federal. Sugiro que escolham qualquer outro tema do mundo para dar o recado que os senhores quiserem para o Alexandre de Moraes. Não há assassinato de Marielle, não há dor de sua família, não há dor de milhões de brasileiras e brasileiros que lutam por justiça. Se querem dar o recado ao Alexandre de Moraes, parem de cometer crimes contra a democracia e contra o país. Obrigada.